Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E após um longo e tenebroso inverno, eu sou o Marcelo Lanza. Professor Marcelo Lanza, o primeiro programa do ano, o primeiro programa que estamos gravando no ano. Quase ao vivo, né? Exatamente, porque já teve um programa no ano, que foi a sua entrevista, aliás, que repercussão, que carinho dos nossos ouvintes, com a entrevista minha e sua, a gente explica mais uma vez. Chegou um programa que ia sair no dia do Natal, outro que ia sair no dia do Réveillon. A gente falou, cara, maldade, né? Botar um jogador, pegar um jogador, gastar o tempo do cara por um programa que possivelmente vai ter menos audiência. Fizemos dois especiais de final de ano, aproveitando as férias do Grupo Super Poker. E tivemos o prazer de falar, inclusive, com a dona Gabriela, a senhora sua esposa, que brilhou nas entrevistas, foi legal pra caramba falar com ela. E, by the way, não teve menos audiência, a turma gostou do programinha, se divertiu, gostou, sabe, um pouquinho mais dos idiotas, né? Exatamente. E, cara, a Gabi foi super elogiada com relação às entrevistas que ela fez. E, de verdade, eu posso falar a respeito da minha entrevista. A minha entrevista retratou quem eu sou. A minha entrevista também. Fudido, mas feliz. Cara, mas, enfim, eu realmente achei que a entrevista, ela me retratou bem. Eu fiquei muito feliz com o resultado, com tudo. E obrigado, Gabizinha, mais uma vez. Obrigado aos ouvintes pela incrível repercussão. Parabéns, Lanzinha, pela sua entrevista também, que foi sensacional. E a gente já começa o programa lembrando como é que se ouve um podcast, né? Como se ouve um podcast? Cara, quase estamos no Deezer, mas estamos no Google Podcasts, nos podcasts do iPhone, estamos no Spotify, pode até entrar lá no YouTube para ouvir da melhor forma. Pode até, duro, hein? Exatamente. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Ao transicionar fichas, ligue para o Fichasnet. Lucão está lá te recebendo com braços abertos, com total confiança e promoções especiais para o grupo do PokerCast. E só para constar, se qualquer um desses aplicativos de podcast, YouTube, Spotify, se tiver um lugarzinho para clicar, curtir, dez cinco estrelas e comentar, vai lá se você não estiver fazendo nada. Custa nada, né? Pô, está ali, né? Custa nada. Aliás, velho, altos reviews lá no... Altos reviews, hein? Cara, como aquilo me emociona. E lembrando que perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, pokercast.com.br, usar a hashtag SuperPokerCast nas redes sociais, que são, hoje em dia, Lanzamaya e Gui Calil. E, senhores, é oficial GG Grupo. GG Grupo, a gente vai começar com esse assunto, que é um assunto sério, um assunto grave. É a partir de terça-feira? É a partir do momento que o programa sair quarta-feira GG Grupo? Não, não é não. Você vai dar prazo? Eu pensei numa estratégia que foi o seguinte, a gente avisou... Estratégia? Estratégia? Eu estou bom de risada hoje. Lanzamaya, e, cara, então o que aconteceu foi o seguinte, a gente vinha anunciando que a qualquer hora o grupo ia chegar, eram os 256 usuários, eu achei umas malandragemzinhas que era tipo enviar por convite e tal, não sei o que, mas não deu não. O WhatsApp, na hora que bateu 256, ele falou, filho, chegou no cap, não tem mais mesa, não tem mais dealer, não tem mais ficha. Então, GG Grupo. E aí, a gente optou pelo seguinte, como não gravaríamos, a gente manteve o grupo do WhatsApp vivo, ele vai durar mais duas terças-feiras, tá? Então, a gente vai dar esses 15 dias aí pra gente ir avisando diariamente da transição, mas agora não tem cap, não tem limite, não tem nada. Inclusive, o grupo do Telegram tem um negócio que é muito legal. Como não dá pra ficar enviando coisa direto do WhatsApp, o cara não recebe meme lá no grupo da família dele, o meme da tia avó de bom dia, e encaminha pro grupo do PokerCast. O grupo do Telegram, ele é menor, por enquanto, ele tá com 70 usuários, 70, 80 usuários, mas é só Poker mesmo. A galera que tá lá, tá pra falar de Poker. Às vezes de aposta, às vezes de federação, mas tudo relacionado a Poker tá sensacional. Então, lembrando que é 31975189609. Não serão mais adicionados ninguém no grupo do podcast do WhatsApp, e já serão adicionados automaticamente no Telegram. Então, quem quiser, Telegram, pode pedir, o WhatsApp já é GG, prazo 15 dias, e até lá nós vamos fazendo a migração, assim, com carinho, até a hora que vai ser lá. Exatamente, vai chegar numa hora que nós vamos anunciar e falar senhores GG, bloqueio o grupo, então um abraço. Enfim, é isso. Lanzinha, início de final de ano, início de ano, jogou Poker, como é que estamos arrumando uma nota? Bebemos bastante, divertimos, mas bebemos de novo, mas aí divertimos e bebemos novamente. Nesse meio tempo, jogamos basquete, ajuda? Já ajuda muito. Algumas partidas de basquete, mas eu parti ontem o recorde do basquete. Uma brincadeira muito, eu pedi uma mensagem pro Ari, grande Ari Aguiar, no jogo do Houston e o KC, no Natal. E aí eu falei, cara, a turma minha do basquete tá toda assistindo o jogo, manda um abraço pra turma do NBC, que é a turma que eu jogo basquete com o BH, pagar o novo basquete que a Isara. Ele mandou, a galera enlouqueceu, né? Os caras que tinham falado na ESPN e tal. E eu com muito orgulho que ontem, no nosso jogo simulado, o Lanzinha pegou 33 rebotes numa partida de duas horas e bateu o novo recorde do NBC. Que homem, hein? Que homem. E vocês querem que eu jogo baralho ainda? Que homem. Eu também, eu na verdade, eu peguei aquela conta nossa lá do aplicativo, transformei R$400 em R$1.800 e voltei para R$600. O importante é a emoção, né? Exatamente. Tive emoção, tive adrenalina, tive all-ins, os blefes não passaram, tomamos bad beats, aplicamos bad beats e, velho, vamos com o projeto que continua. Podia ser muito pior. Enquanto houver bambu, haverá flecha. Vamos, bambu, filho. É isso aí, professor. Então já tá discutido a questão do grupo. Quem vai entrevistar de hoje? O entrevistar de hoje, Pitão FMG, exatamente. Again, a volta do mito. É, não, mas peraí, vocês já não entrevistaram o Pitão? É, mas o Pitão pega e faz um anúncio, cara. No final de ano, a virada do ano novo. Aos 45 do segundo tempo, ele faz um anúncio. Quando a turma tava ali comemorando igual ele, tomando uma. Exatamente. Aliás, sobre o meu Natal, eu fiz no Brasil o que eu gostaria de fazer no Cassino da Argentina. Ganhei pesos. Nossa. Essa piadinha você preparou pra ela, você pensou nela. É, não, é porque eu ganhei peso, né, cara. E aí tem aquela piada de o mundo do Cassino da Argentina que se você for perder, você perde peso e etc e tal. Enfim. É verdade, ué. Cara, o Pitão anunciou, falou que tava saindo samba e eu não perdi o spot, cara. Virei e falei, Pitão, então vem falar pra gente, vem contar tudo sobre os novos projetos. Então, esse é o entrevistado de hoje. E, Lanzinha, falamos dos áudios fantásticos depois da sessão de entrevista, mas vamos pras notícias. Fala lá, toca. A gente começou a nossa sessão de notícias. Cara, tá todo mundo em Bahamas. Só nós que estamos em Bahamas. Só os idiotas. Ele é muito triste. Eu tava abrindo os stories. Agora duas vezes por ano, né. Uma em julho, quando todo mundo vai pra Las Vegas, os dois idiotas estão aqui. Verdade, que vida ruim que nós temos. E agora, hoje, cara, eu abri meu Instagram, tá mandando um vídeo disso aqui, disso aqui, disso aqui. Belis tá lá. Sérgio Prato. Sérgio Prato. Vitão tá lá, nosso chefe. Eu juro. Oficial, vocês me pararam no jogo. Instagram, agora, só daqui a uma semana. Não abro mais. Não dá, tá bom. Não dá, chega. As notícias que eu tiver de ver, eu vejo pelo portal do Super Poker. Exato. No Instagram, não vou tomar essa jatada na cara. Tô diária. Não aguento, não suporto. Cara, começou o PPC, não tem ainda grandes notícias, mas como todo mundo sabe, aquele evento de 5 mil dólares, com 1 milhão de dólares adicionados pelo Poker Stars, foram distribuídos 8 milhões de dólares em Platinum Passes. Então, todo mundo que... Ou grande parte dos jogadores que importam no jogo, no mundo, eles estão lá aproveitando esse tanto de free roll que foi dado, tanto de... Putz, deu vaga de tudo quanto é jeito. E... Só pra constar, foi muito claro quando ele fala os jogadores que importam no mundo. Como a gente é apresentador, a gente tá aqui, segue o jogo que eu continuo falando. Exatamente. E... E... O mundo do Poker todo virou pra Bahamas e tá todo mundo lá. Sensacional. Boa sorte ao esquadrão brasileiro. Semana que vem voltamos cheio de notícias. Semana que vem teremos notícias sobre o Bahamas. Exatamente. Agora é só a jatada na cara. Por enquanto, só isso. Exatamente. Só aquele mar lindo. Só aquela humilhação pra quem ficou. Então vamos falar do WSOP. Porque você tá querendo falar de Bahamas, vamos falar do WSOP. Isso, professor. Vamos lá. 50ª edição. Putz, 50ª é linda. Eu sou quase da idade do WSOP, né? Tinha faltando 7 anos de diferença. Eu sou jovem ainda. Eu sou jovem. Sou jovem. Professor, exatamente. O WSOP divulgou parcialmente o calendário da sua 50ª edição. Confirmada no Rio. Confirmada no Rio, exatamente. Que existia... Bela lembrança, professor Marcelo. Obrigado. Estou trabalhando pro senhor. Existia essa possibilidade de eles saírem do Rio ao Switch Hotel and Casino lá em Las Vegas. Mas foi confirmado no Rio de 28 de maio de 2019. Cada dia maior, hein? A 16 de julho, exatamente. Estamos falando agora tipo 50 dias já, né? Exatamente, cara. Que lindo, hein? É coisa pra caramba. Inclusive, vocês vão ver na entrevista do Pitão que o Pitão falou que ele vai pra... Nós vamos esse ano, não? Que ele vai... Não sei. Será que nós vamos esse ano? Vai depender, né? Um tirinho lá, alguma coisa. Passeada, igual você fez no Rio ali. Não? Que peito. Porque eu passo aqui que o senhor tá de lá no Rio e ver como é que tá tendo o WSOP circuito. Por que não ele ir em Las Vegas? Nossa. Que peito. E Lanza, o que tá acontecendo é o seguinte, são mais de 200 milhões de dólares que serão distribuídos. É dinheiro, hein? É, é dinheiro. E uma das grandes... O principal anúncio que rolou agora direto do site da WSOP é o seguinte, que vai rolar um torneio chamado The Big 50 em homenagem aos 50 anos da WSOP. O torneio é um torneio sem reiki na primeira entrada e isso aí é um pé de página que talvez a galera não tenha visto porque os sites, a maioria dos sites não noticiou. Mas é o seguinte, o Big 50, ele vai ter levels de 50 minutos no dia 1, 5 milhões de dólares garantidos, 500 dólares de buy-in e ele tem reentradas livres. Nas reentradas, sim, ele cobra reiki. O jogador vai pagar a entrada mais o reiki. Mas na primeira entrada que ele der no torneio, ele vai pagar os 500 que não vai tirar reiki nenhum, 1 milhão de dólares garantidos no mínimo por primeiro colocado e o Ty Stewart, que é diretor da WSOP, falou que está super excitado com o evento de ouro dele. Ele espera que o evento seja um dos maiores da história e certamente vai ser um dos melhores valores oferecidos em torneio. Gostei, gostei da tradução. Gostou? Estou aqui lendo em inglês. Exatamente. Eu sou firme. E eles vão abrir o final de semana do Big 50, né? Exatamente. Então vai ser logo na primeira semana e existe a possibilidade de que o WSOP ofereça esse ano mais de 80 braceletes, professor, um vem para o Brasil, né? Um vem verde e amarelo no mínimo. Ah, vamos trabalhar aí com a meta de 3, né? Exatamente. Vamos trabalhar com a metinha, né? Porque a turma vem assim, todo final de semana alguém arruma um... Ah, qual que é o maior torneio do mundo? Sunday Million. Brasil, 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 Brasil. Cara, o que nós arrumamos de Sunday Million nos últimos, sei lá, 16 finais de semana é surreal. É bizarro mesmo. O que a gente vem fazendo em todas as séries, o Winter Series, porra, essa semana, o Alegunhas, alegômes com todo mundo. Exatamente. Quer dizer, deu, né? É, tá na hora. Tá na hora, né? Tá na hora de a gente começar a puxar isso em volume, né? Um volume mais. Exatamente, pelo amor de Deus. E apresentada a parceirinha entre UFC e Poker Stars, quer dizer que é pancadaria em cima ou pancadaria embaixo, é isso agora? Lanzinha, eu acho que isso é mais notícia, quer dizer, eu fui assistir o UFC e estava lá o bandeirão do Poker Stars, o simbolozão do Poker Stars no octógono. Só para situar. Octógono, perdão. Na hora que você falou isso, eu já ia fazer uma pergunta e já desisti. Eu ia perguntar se você era uma pessoa que assistia o UFC com frequência. Na hora que você falou octógono, provavelmente a gente já descobriu que você não é uma pessoa que assiste com frequência. Cara, olha, apropriado para a gente já brincou a respeito da idade do senhor Guilherme, eu assisti muito UFC nos tempos do Royce Gracie, do Ken Shamrock, do Dan Severn, dos primórdios. Do Tanque Abbott, quer dizer, Tanque Abbott, Tanque Abbott, velho. Então, eu vi muito UFC lá no começo, hoje eu vejo pouco. Então, o que acontece? O meu interesse não é suficiente para eu assinar o canal, mas ele é suficiente para, por exemplo, se eu chegar na academia e estiver passando uma luta na esteira, eu sempre vou parar na frente de onde está passando uma reprise de UFC. teve a luta da Ciborgue com a Amanda essa semana, eu entro no dia seguinte para saber, eu não boto um real nas lutas, porque eu não sei para que lado vai o baralho, mas eu acompanho superficialmente, eu tenho ideia do que está se passando. Você tem uma noção geral do contexto. Isso. E de onde que vem a grandeza do PokerStars entrar no UFC? Porque qual é o público, descreva para mim o público padrão do UFC Marcelo Lanza? de 25 a 35 anos. Provavelmente. Em média, apostador, jogador de baralho, jovem, médio, classe média. Homem, na maioria das vezes. É o público jogador de baralho, é isso? Exatamente. É o público do PokerStars e o público do UFC é bizarramente a mesma galera. É o mesmo cara que senta para jogar Poker Online é o mesmo cara que liga a televisão para assistir o UFC. Então, eu acho que o PokerStars faz muita coisa promocional coisas que dão certo coisas que dão errado muita coisa incrível e eu acho que isso aí é grandioso. Eu acho que uma entrada dentro do UFC que é um evento gigantesco que atinge o público do PokerStars assim no coração eu acho que isso é muito bom para o PokerStars muito bom para o pôquer porque o PokerStars pode ser uma porta de entrada para o cara inclusive conhecer outros sites conhecer o pôquer ao vivo conhecer enfim um monte de coisa e bem puxado muito bem puxado. Achei muito legal. Então, para a nossa próxima notícia que o Dolls Game vai estrear no PokerGol o senhor fica ali grindando o PokerGol para quem não sabe aqueles velhos 10 dolinhas no mês não é isso? 10 dolinhas? É isso. 90 dólares por ano eu paguei uma promoção, né? Paguei 90 dólares por ano exatamente que eles fazem 100 dólares por ano você entra com o código ali e tal não sei o que. Sabe quanta gente está ganhando para fazer essa propaganda? Zero reais. Zero. Eu não ganho nem minha conta do PokerGol eu sou assinante mesmo a gente tira o dinheiro do bolso e paga mas olha se tem uma coisa que me faz pular e bater palminhas feito uma adolescente de 16 anos apaixonada é saber pular e bater palminhas vou te contar o segredo as adolescências de 16 anos apaixonados de hoje não pulam e batem palminhas tudo bem bom saber elas mandam um whatsapp no máximo o mundo mudou seu bom saber cara mas se tem um negócio que me faz que faz esse moço sorrir é saber que mensalmente Papa Doyle ele Doyle Bronson vai sentar no área e vai jogar o seu jogo de Mixed Games para a gente ver nesse primeiro o primeiro vai ser no dia 7 de janeiro amanhã é o famoso ontem para quem está ouvindo para a gente que está gravando é amanhã então nós já perdemos o jogo vocês já perderam eu não eu vou estar aqui assistindo nós perdemos a notícia exatamente mas o jogo vai estar lá on demand que é um negócio que o PokerGol faz que tudo que ele passa fica lá on demand e aquela notícia que você só ouve no PokerCast porque a minha fonte foi o cara que organiza o jogo no último minuto de um longo podcast de um longo podcast gringo de duas horas de duas horas deu essa notícia nos últimos cinco minutos cinco minutos ele virou e falou assim aquela pílula que ele deu e que os caras lá da PokerCentro falaram e que eu estou repetindo para o nosso ouvinte então ele recebe no Brasil sem dúvida nenhuma em primeira mão é o seguinte vai ter 2x7 single draw no limit blinds 400 800 com cap de 30k lanza deixa eu te falar sabe o que é isso isso é a pureza do jogo sabe o que é isso isso é a pureza esse é o sangue jorrando é o sangue jorrando é facada briga de jogolar isso no escuro isso esse é a facada na jogolar suja a parede toda exatamente isso é lindo é bonito vai ser bonito esse vai ser bonito pra quem não sabe o 2x7 single draw é considerado o jogo mais puro do poker exatamente porque ele tem um altíssimo nível de blefe é surreal ele é no limit o mais fácil porque ele faca na caveira literal que lindo que lindo que lindo então será ontem será ontem exatamente mas está lá o emenda e todo mês vai ter então se como o nosso Fernando lá da Austrália assina uma vez por mês só assino só quando no caso do Fernando é anteontem exatamente porque na Austrália é onde antes enfim cara vale a pena assinar que canal que canal a gente dá a notícia porque o que os caras estão fazendo é foda sensacional senhores então só ir lá e assinar agora a próxima notícia de hoje é uma notícia caras viram a revista caras mas peraí quando estamos falando de Phil Ive Daniel Negrano e Doyle Bronson não, tudo bem a gente cabe ser caras claro claro que cabe papai papai Negrano vai casar a notícia é que Daniel Negrano vai casar notícia caras do dia vai se casar mas cara é um casamento do pôquer com uma pessoa do pôquer só voltava não sei né tipo probabilidade alta a Amanda Leatherman que é apresentadora do Friday Night Poker lá do Poker Go ela voltou agora eles já tinham um romance lá das antigas e tal e aí ela voltou pra apresentar esse Friday Night reencontrou Daniel Negrano e na noite de Réveillon numa cerimônia que envolveu um jantar num restaurante que ele ferrou a conta de todo mundo deve ter sido uma conta daquelas um troco pra ele exatamente ele foi lá acertou a conta de todo mundo foi pra casa e fez o pedido fez o pedido de casamento eu tava tentando traduzir a palavra porque em inglês é proposed é tão mais fácil ele fez o pedido ele fez o pedido de casamento exatamente e e ela aceitou então certamente pra você que tinha dúvida certo pra você isso pode fruar mas eu não dei conta cara isso não denigrei nada nada mas eu não sei se pode eu não entendi poxa não é não pode meter no programa tá louco como não não pode cortar uma parada dessa durante tanto tempo eu tive dúvida a respeito aliás ele mesmo o Daniel Negrano um milhão de vezes brincou a respeito disso ele sempre que ele tinha oportunidade ele brincava e falava poxa mas eu não sou gay então ele mesmo brincou muito a respeito disse então pra quem tinha dúvida aí tá Daniel Negrano casando com Amanda Lederman parabéns ao casal parabéns a todos e muito válida brincadeira não ia perder uma piada dessa e lança em último cara não é uma notícia é um carinho né cara Tiago Conservani nosso ouvinte cara o Tiago fez um negócio que é que é aquelas coisas o seguinte o PokerCast pra quem vê a gente rindo brincando o bom humor o carinho que eu tenho com o Lanza e pôde acompanhar mais ainda de perto isso no final do ano é o seguinte chega domingão né Lanza você tá lá no seu amor de família eu tô te ligando te enchendo o saco pra vir aqui gravar é a semana inteira grindando notícia é um monte de coisa é a mesa que você tinha que ter consertado e não consertou e o Lanza tem que me aguentar zedando ele por jogo exatamente e enfim é um trabalho maluco e tem algumas coisas que recompensam esse trabalho maluco um evidentemente vem dos patrocinadores do carinho dos patrocinadores mas não existe recompensa maior e eu falo na minha entrevista o Lanza também que os amigos foi o que o pôquer nos deu de melhor o carinho dos ouvintes com o PokerCast e o Tiago Conservani conseguiu transformar isso numa coisa física no formato do PokerCast foi um negócio sem preço sem preço o suficiente pra eu achar que não justificável mandar um áudio pra ele pra agradecer eu telefonei pro malandro inteiro urbanei a parada em nome do PokerCast pra agradecer o que o Tiago fez foi o seguinte ele juntou todo mundo todos os ouvintes do PokerCast do grupo mandou mensagem pra todos e diversos mandaram áudios dando testemunho a respeito da relação deles do dia a dia com o PokerCast mais o que eles querem pro pôquer mais o que eles gostam do PokerCast mais o que eles não gostam do PokerCast teve um malandro que falou eu só gosto das entrevistas eu não gosto da notícia eu falei toma aí Lanza não é brigado aguentar a gente não a gente conversa fiado uma parte outra parte o senhor trabalha igual tem amiga sua que pula o programa inteiro vai vir dica cultural exatamente então o que aconteceu foi o seguinte nós recebemos essa demonstração máxima de carinho que me arrepiou me emocionou de verdade no dia do seu aniversário no dia do meu aniversário a gente tava sentado comemorando o aniversário bebendo o óbvio com aliás total apologia ao álcool no dia de uma entrevista com o Pitão segue o jogo segue o jogo eu tô bebendo água agora não, pera e hoje é dia da gente falar muito mesmo porque é o primeiro programa do ano nós estamos umas três semanas sem comunicar eu falei que é engraçado porque como a gente gravou o programa domingo domingo segunda direto e a gente pulou duas semanas isso não acontecia nas últimas cinquenta semanas da minha vida exatamente então eu falei Gabi eu tenho que gravar hoje mas ela falou nossa é mesmo voltou uma pulada então é e aí a gente pegou a gente vai fazer o seguinte esses áudios todos que os ouvintes tiveram o carinho de nos mandar lá no final depois dos créditos depois das músicas nosso querido Vini que tá editando o programa temporariamente enquanto o Rodolfo tá de férias o Vini vai colocar esses áudios lá pra vocês ouvirem então muito obrigado Tiago muito obrigado a todos os ouvintes que participaram dessa homenagem uma homenagem de verdade arrepiante sensacional e que eu parei parei mamãe falei mamãe olha aqui olha aqui que as pessoas acham do trabalho do seu filho que bonitinho foi mostrar pra mamãe pros meus irmãos e tal não sei o que porque realmente é um negócio que me encheu de orgulho que carinho obrigado Tiago obrigado a todo mundo que participou muito legal muito legal eu fiquei emocionado também de verdade eu cheguei um pouquinho antes do aniversário do Gui e aí eu vi aquilo e eu fiquei embaixo pra cá fiquei sem palavras não o Lanza saiu da mesa foi embora eu não podia eu não contava ali com todos os convidados eu falei cara meu olho encheu d'água e eu falei cara que coisa bacana que coisa linda porque a gente faz o programa com o intuito de fato a gente gosta de fazer mas ia agradar o público e na hora que você vê o carinho do público diretamente a gente sente o carinho no dia a dia mas aquilo foi uma bomba na testa foi um cruzado direito de vários de uma vez eu banqueei eu demorei eu demorei algumas horas pra voltar ao normal muito obrigado Tiago obrigado a todo mundo que mandou a mensagem um monte de gente vai falar putz cara ele mandou a mensagem tava bíblia era Natal e não deu tempo cara tá louco tá mais do que mandada a mensagem o carinho valeu demais é isso aí então no final tem 17 minutos de áudio da turma toda falando a respeito da relação deles com o programa depois da entrevista e depois das falinhas finais vamos direto pro nosso spot fantástico do nosso querido patrocinador Fichas Net e depois entrevista com ele o mito pitão o FMG o Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062-981-30-6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado o Fichas Net trabalha com créditos do Poker Stars Paripoker 888 Brasil Poker Live PP Poker e Ecopace chame o Fichas Net avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes e repetindo o WhatsApp do Fichas Net é 062-981-30-6680 o número está na descrição de nossos programas Fichas Net confiança e melhor preço para suas fichas Olá pessoal com grande satisfação que eu recebo aqui mais uma vez no PokerCast pitão dessa vez a distância dessa vez por Skype pitão depois do anúncio que abalou o mundo do Poker eu falei cara tem uma fila gigante de jogador para esse programa mas a notícia é grande demais pitão por favor se puder me faça gentileza vamos atravessar uma entrevista para você contar do ano de 2018 e das mudanças que estão vindo por aí muito obrigado pitão obrigado por me atender de novo que isso você sabe que é um prazer para mim falar aqui era meu sonho falei no último programa então sempre que me chamarem vou estar disponível hoje eu peço desculpa se por acaso der uma interferência no microfone ou algo do tipo mas mesmo a distância quando quiserem eu atendo vocês e eu peço desculpa pela minha voz que os efeitos do Natal Ano Novo Carnaval Aniversário Inventado e etc ainda estão claros na voz e esse programa inteiro ainda vai mostrar pitão a gente vai falar a respeito das mudanças mas vamos falar um pouquinho do ano de 2018 cara que ano para o senhor é tipo é meio sem falar não tenho o que falar muito né ele foi bom desde janeiro ele foi bom o ano inteiro tipo o meu gráfico no ano é sinistro eu fiquei muito feliz não tem muito o que eu conseguir mostrar para vocês tanto que eu fiquei feliz mas pode ter certeza que eu fiquei muito tipo eu não consigo explicar é uma parada que foi surreal mesmo desde o primeiro de janeiro lá eu já estava me sentindo muito bem para jogar até o final do ano que o final do ano foi onde eu ganhei mais por exemplo então tipo não tenho o que falar mesmo foi sinistro pitão então quer dizer que aquela tradicional regulada do PokerCast da entrevista do PokerCast ela rodou demais para você regulou muito tipo depois do PokerCast eu ganhei ah sei lá vamos falar em números eu não ligo de falar em números você sabe eu sempre falei na última na última entrevista eu também falei muito eu acho que eu estava com 80 mil de profit até a entrevista do PokerCast e finalizei com 200 certinho 200 e 500 dólares que sonho então tipo 120 mil depois da entrevista do PokerCast e é que regula mesmo que sonho que coisa maravilhosa que foram muito bem pagos de Uber e cerveja nós vamos falar um pouquinho a respeito desse evento lá no final claro mas Pitão seguindo uma ordem cronológica para a gente falar cara ainda no final de 2010 você faz um post um story na verdade no Instagram contando que que você tem o maior carinho com o BSOP que o BSOP normalmente você fica 10 dias e já ia para a punta mas que você fez uma mudança que o Sambinha estava indo muito bem você estava numa fase difícil de explicar de tão boa não queria quebrar o ritmo não queria perder o domingo mas transformou punta em umas férias em BH e tal naquele momento você ainda coloca que você estava numa fase fantástica com o próprio Sambinha que estava indo muito bem e opta por não ficar no BSOP como é que foi esse processo de decisão essa essa saída de lá de São Paulo quer dizer não é simples isso né cara sair do evento daquele porte tipo não é simples cara mas se eu te falar que foi muito difícil para mim eu vou estar mentindo porque tipo minha fase estava surreal no online o último domingo antes de eu ir para São Paulo por exemplo eu tinha feito o mesa final do Sandro Emílio que é o maior torneio regular que a gente tem então tipo não estava dando para explicar minha fase online eu sentava no PC e imprimia dinheiro muitos podem estar me achando arrogante mas se achar também não me importo mas estava assim a fase eu sentava e ganhava então para que que eu vou ficar lá no live em São Paulo jogando torneios que demoram dois, três dias para você ficar em TM sendo que minha fase estava surreal no online eu tinha um time com cem pessoas que precisavam da minha ajuda também porque a maioria estava em São Paulo né dos backers então precisariam da minha ajuda e eu estava muito mais feliz em ficar em casa jogando samba canção do que ficar lá enfrentando dois, três dias de torneio então para mim não foi uma decisão tão difícil eu sei que é muito mais difícil para o pessoal que ama muito o live sabe eu tenho um apreço pelo live mas eu tenho um apreço muito, muito maior por tipo tentar ganhar dinheiro eu acho essa verdade e no online é mais lucrativo para mim principalmente na fase que eu estava não queria quebrar o ritmo se eu fico no BSOP e vou para a punta como era o meu planejado antes que por sinal eu fiquei puto comigo mesmo que eu planejei bem errado se eu faço o que era o meu planejado antes eu ia perder todo o meu final de ano ia perder 20 dias de grande que eu poderia transformar esses 20 em 10 para ver minha mãe lá meus amigos de BH e grindar 10 então tipo era uma troca que para mim era muito clara eu estava saindo muito na vantagem fazendo essa troca conseguiria jogar mais torneios do que eu jogaria nas viagens em números e ainda ia passar umas férias em BH que eu não ia para ficar mais de 10 dias deve ter o que? devia ter uns 2 anos então foi uma troca bem clara na minha mente tranquila então e aí chega no final do ano se você me permitir eu vou ler o post todo que os na verdade eu recebi esse post printado aliás o grupo do PokerCast stalkeia os mitos do poker quer dizer na hora que alguém faz um anúncio importante os caras já estão lá mandando a notícia a gente brinca que nós temos o Heron News que é o amigo nosso em comum o Heron Ville que manda todas as notícias de poker para a gente e temos o PokerCast News que é a turma também que quer colaborar quer que as notícias todas saiam e você faz um post escrito o seguinte reflexões de bêbado no papo de uma mesa no papo da mesa que todo mundo que todo mundo odeia o que faz ficarei 12 dias de férias totais aqui em Minas Gerais já estou morrendo de vontade de voltar a jogar muitos sonhos tenho para conquistar nesse jogo ainda povo aqui falando que sou felizardo de poder pegar férias que eles ficam morgando no trabalho doido pelo FDS pedindo pelo amor de Deus por férias puta que pariu PQP eu sou muito feliz por poder fazer todo dia o que gosto quero é voltar das férias logo e de poder acordar meio dia todo dia sou muito felizardo mesmo aí uma mãozinha caras felizes e aí embaixo você marca ainda com roxo o seguinte para quem segue minha carreira 80% desse insta é isso esse ano vou largar o maior time de pôquer do Brasil do país principal mais lucrativo do mundo mas estou muito motivado não tenho medo de mudança depois do dia primeiro faço um post explicando tudo e agradeço demais quem torce para mim e segue meus lemas KKK time que não bebe não ganha confia no baladeiro sobre esses lemas quem quiser ouvir volta lá na entrevista anterior mas é um anúncio de forma bem humorada em que você estava provavelmente com os amigos que não são do pôquer todo mundo reclamando da vida mas no meio do anúncio você gera você joga uma bomba atômica que gera um impacto gigantesco como você disse um dos maiores times do mundo para não gerar brigo um dos maiores times do Brasil porque essa é uma treta que eu não vou entrar qual que é o maior time do Brasil não vou entrar mesmo tenho grandes amigos dos dois times mas anuncia aí uma saída que foi o que gerou na hora já te chamei te liguei falei Pitão você é meu entrevistado primeira entrevista do ano estamos dentro você deu o Instacol muito obrigado então vamos explicar primeiro sobre o Kisal o mais lucrativo do mundo eu acredito que nenhum time do mundo nem o B2B eu acredito eu não sei não vejo o gráfico deles nem o B2B tenha feito 5 milhões de dólares de lucro em 2018 eu acredito que eles não tenham feito na entrevista anterior eu te falei que eu acompanho muito gráfico da galera mas é claro que é difícil porque tem vários sites hoje em dia então você não consegue o nick de todo mundo mas eu acredito que não então no Brasil eu acredito que tipo assim por lucro o Samba está longe do segundo agora falar por maior pode ter gente que acha que maior é ter mais cavalos pode ter gente que fala que maior é estar mais tempo no mercado aí com um nome muito forte tipo o Forbet eu admiro todos esses times aí eu admiro o Forbet eu admiro sei lá o Flow mas eu acho que o Samba por lucratividade ninguém passa perto tem o gráfico do Forbet na minha mão não tenho então é só o que eu acredito é se eles mostrarem um dia beleza se não mostrarem não querem mostrar não mostram também tá essa parte está bem resolvida a segunda é sobre lá meus amigos é então eu estava em Felizlândia quando aconteceu isso eu já estava decidido sair do Samba a gente estava estava conversando por causa de umas coisas não entramos em acordo em algumas coisas de planejamento para 2019 eu estava decidido só que você pode ver que eu tenho um carinho enorme pelo time tanto que meus amigos de Felizlândia todos ganharam o boné do time por exemplo do Samba todos estavam postando no mesmo dia que eu posto a bomba atômica que eu vou sair do Samba todos felizes postando foto com o boné do Samba me marcando falando ah esse aqui é meu parceiro que não vinha a tempo meu ídolo não sei o que então tipo eu tenho um carinho pelo Samba ainda eu saí do Samba pô e dei boné para minha irmã por exemplo do Samba eu tenho um carinho só que aí não é o normal o seguinte você saiu do time você sai distribuindo os boné porque você não vai usar mais então já distribui para todo mundo esse não é o padrão não eu achei que era pior que não porque talvez o cara não quer distribuir para os outros ficarem usando a marca e o cara sai meio magoado eu saí zero magoado tudo que eu puder fazer meu quarto direto eu posto no stories eu vendo alguma série cheio de boné lá do Samba na minha escrivaninha sempre que eu puder fazer propaganda para o Samba eu farei sem problema nenhum eu sei que minha imagem é muito atrelada a eles e isso não me preocupa de forma nenhuma eu acho que tirando os quatro backers os principais se pá eu era o cara mais atrelado ao Samba quando alguém falava Samba devia lembrar de mim por causa dos posts mesmo que eu sou o que mais mexe na internet longe de eu ser o melhor jogador o Felipe Salgado é melhor que eu o João Vale é melhor que eu o Eder Campana é melhor que eu só que eu acho que minha imagem era mais atrelada ao Samba então eu não tenho problema nenhum aí continuando aí eu estava lá com meus amigos falei que ia sair e tal aí trocando ideia aí os caras todos reclamaram eu estava tomando uma cerveja claro estava meio bêbado mas todo mundo reclamando do trabalho dele e eu fiquei muito feliz foi o que eu falei no post é bem aquilo mesmo tipo todo mundo e é uma parada que eu me sinto muito privilegiado na vida né de poder eu estava tipo estava todo mundo reclamando falando nossa eu sei que é feliz para pegar férias na hora que você quiser estar aqui com a gente falei galera vocês não tem ideia o tanto que eu estava querendo voltar amanhã e voltar a clicar e voltar a jogar porque eu gosto de fazer isso então eu adoro estar na férias com vocês aqui também e adoro estar jogando então para mim tanto faz sou feliz em todos os dias da minha vida então eu acho que isso é um privilégio muito grande que a maioria não tem os caras me contando a história tipo assim fica morcegando fica dando migué em chefe uma ou duas horas porque é um chefe chato que fica pedindo tudo coisa a mais do que ele teria que fazer o cara vai lá para trabalhar só aquilo ali e pronto eu não eu quero trabalhar muito mais então eu sou feliz por isso foi esse meu meu desabafo ali perfeito e aí anunciou a saída então imagino que o seguinte o post é bêbado é porque às vezes na sua fala e você é um cara extremamente bem articulado que fala bem que organiza muito bem as ideias até por ser o coach por ser professor de tanta gente mas a fala às vezes ela pode ser mal interpretada quer dizer igual quando você fala que time que não ganha não bebe nós vamos falar disso um pouquinho para frente e depois voltou para falar do Danilo você está falando o seguinte do cara que trabalha que fica azedo no trabalho e tal não sei o que mas também você trabalha para caramba sempre trabalhou demais uma brutalidade a gente já falou lá no começo evidentemente como jogador de pôquer você é um cara que antes de tudo é um estrategista é um cara que pensa em estratégias de pôquer de vida de balada de xaveco de tudo Pitão evidentemente o primeiro anúncio público da saída do samba está naquele post mas você não resolveu isso naquela hora você já estava com isso resolvido e como é que foi esse processo até chegar no post foi assim eu comecei a ficar insatisfeito com algumas coisas antes que alguém falhar o samba fez sacanagem com o Pitão ou o Pitão fez sacanagem com o samba não tem nada a ver é normal ter desacordos alguém achar uma coisa ou desachar em outra e tipo e os dois estarem um pouco certos assim não tem como explicar muito sem queimar o filme meu ou do samba porque alguém vai comprar um lado se fosse uma treta e na verdade não é uma treta nós só desacordamos de alguma coisa eu não quero ver o público algo do tipo comprando algum lado principalmente porque o meu vai ser o mais fraco sempre então a galera pode ter a tendência porque eu sou menor do que o maior time do Brasil então a galera pode ter a tendência de sei lá ficar do meu lado e queimar o samba lá o samba é foda então eu não vou entrar eu não vou falar muito o que aconteceu de verdade mas a gente estava em desacordo de algumas coisas principalmente planejamento para 2019 com o sambinha e foi isso aí eu já estava meio infeliz com esses desacordos desde acredito que foi em agosto primeiro é que eu conversava muito com o meu sócio o do sambinha também e o tiozão o Marcel acho que em agosto primeiro foi a primeira vez que eu pensei ah velho não estou tão feliz com as coisas que estão rolando eu vou amar o samba para sempre mas talvez seja a hora de eu tomar meu caminho mas beleza aí eu fui tentando fui tentando aí aconteceu uma coisa agora fim do ano que me deixou muito tipo infeliz mesmo de planejamento 2019 que aí eu falei eu mandei no meu chat oh gente não estou saindo por causa dessa reunião agora que foi um fiasco é porque a gente teve uma reunião muito ruim sabe a gente teve uma reunião tipo bem ruim com gente desligando a chamada uma reunião bem estressante mesmo eu falei ah gente tipo mandando tipo todo mundo é amigo ali né os becas eu sou muito amigo do chefe sou muito amigo do cova o Kelvin eu tenho uma tretadinha mas eu sou muito amigo do Kelvin o Kelvin cara Kelvin que está na fila para ser entrevistado agora pelo PokerCast inclusive eu te avisei você me falou o seguinte eu estou um pouco tretado com ele mas estou à disposição para ajudar em qualquer coisa na entrevista que ele é um cara que merece toda admiração e todo respeito e um cara pelo qual tem o maior carinho também pois é a história dele no Poker é muito linda mas eu não gostei de algumas coisas ali na minha saída deu uma tretadinha um pouco novamente não vou expor para ninguém defender nenhum lado não vou expor o que é mas deu uma tretadinha com ele o Hélio é um cara que por exemplo ontem a gente estava conversando muito sabe então é um cara que também eu gosto muito então eu só falei com eles eu estou infeliz estou afim de sair vocês sabem que não é de hoje vocês sabem que não é por causa dessa reunião que foi um fiasco e é isso aí entramos em acordo lá eu tenho direito a uma parte do sambir querendo ou não eu que fundei aquilo ali fundei não né mas deram para mim para o tio quando o time nem ganhava dinheiro o time não ganhava dinheiro e em 2018 ganhou um milhão de dólares por exemplo de lucro então tipo eu tenho uma parte ali é um carinho imenso aquele time eu acredito que eu fundei ali juntamente do tio e do fioba mas eu e tio é antes do fioba ainda é a gente que que pôs o fioba depois então eu acredito que eu tenho uma parte ali aí entra o meu acordo só quanto seria a minha parte quanto eu venderia e foi foi meio que isso mas não foi de última hora para você ver a minha primeira infelicidade foi em agosto quando eu falei que talvez eu poderia sair então não foi nada de última hora não desacordo comercial né Pitão eu tive trabalhei com em diversas áreas no pôquer e tal e poxa eu brincava que nos meus acordos com o Sierra às vezes a gente saia na porrada e no final das contas se acertava às vezes não e às vezes sim e tal não sei o que então enfim coisa da vida e evidentemente o microfone está aberto também apesar de não ter evidentemente na sua fala ter havido agressão nenhuma muito pelo contrário Pitão algumas coisas que que me parecem perguntas óbvias a primeira é pessoal pode perguntar você mora com os meninos do samba é eu moro com o Alan e com o Jean só que agora do Sambia principal vai ficar só o Jean era nós três antes e como é que você vai fazer vamos mudar de casa vamos redividir as coisas fica tudo como está na vida pessoal então é até bom essa pergunta você está me fazendo porque muita gente pergunta muita gente fez duas perguntas quando eu falei que ia sair do samba essa e se eu ia dar aula particular aí eu já respondo que não vou dar aula particular e essa eu respondo que vai continuar tudo igual a gente tem aqui um contrato com AP até agosto desse ano e ainda com a opção de renovar para o outro ano que por mim eu renovaria eu amo morar no lugar que eu moro aqui acho que porra eu morava num cubículo em BH estou morando num APzinho legal aqui em Banheiro então eu amo morar aqui por mim continua não vai mudar nada eu vou ver lá o Jean dando aula lá para o Sambinha eu vou ver o Alan dando aula para o outro Sambinha por mim tanto faz sabe não muda nada eu não vou ser antiético ao ponto de pedir para eles me deixarem ver a aula do Samba claro que isso eu nunca faria porque eu saí já do Samba mas de resto não vai mudar nada Pitão você falou que a segunda pergunta do pessoal que te segue como você disse no post 80% do Instagram as pessoas seguem para acompanhar a sua carreira e você falou o seguinte que eu imagino os outros 20% é um público meio bonito os outros 20% tem cabelo grande é um povo assim e a primeira pergunta e a principal pergunta então é se você ia dar aula e você cravou aqui já você já cravou a pergunta e já cravou a resposta não não a minha pergunta é por que não primeiro lugar existe algum dilema ético de você usar o que você aprendeu no Samba para dar aula para fora e eu já já dou minha opinião me parece que não porque o que você aprendeu você ajudou a desenvolver ou não sim sim se eu quisesse dar aula particular poderia com toda certeza nada antiético poderia mas por que não porque primeiro que eu acho que não vale a pena dar aula para cavalo é uma coisa porque você vai ter participação dos lucros do cara sua aula talvez pode valer muito mais do que você vender ali sei lá 100 dólares uma hora ali e se entregar seu jogo todo para um cara de fora que não vai ter vínculo nenhum vai poder ganhar ali o dele então eu não gosto de dar aula particular eu dava eu dava em 2012 quando eu precisava de grana eu lembro que sei lá eu dava 80 80 dólares era uma hora ou um review completo que eu poderia demorar sei lá 5 horas que era meio a promoção que eu fazia para todo mundo comprar né esse que um review completo seria 150 dólares que é menos de 2 horas né seria menos de 2 horas paga então eu sempre fazia serviço por 150 dólares mas por quê porque na época eu estava quebradaço eu estava precisando de grana ali eu não sabia como era bom dar aula para um time que você é dono sabe o tanto que é lucrativo você ensinar os caras quando você é dono do time eu ainda não não tinha sido dono de nenhum time então agora que eu sei eu prefiro muito mais se caso eu for abrir meu time no futuro eu beleza eu dou um milhão de aulas para eles do que eu pegar agora um servil particular ganhar ali uns 2 mil dólares em várias aulas ali e pronto cansei para caralho deixei de jogar e não tenho participação do lucro dos caras então meu tempo agora eu prefiro jogar é mais lucrativo para mim eu acho então essa era a pergunta que vinha quer dizer o plano de onde morar você já contou o plano de não dar aula você já contou qual que é o plano de carreira agora do futuro do pitão que deu para mim uma entrevista há 6 meses atrás que deve ter saído uns 5 meses atrás aquela entrevista e que tinha um plano todo formado com o samba com os alunos quer dizer era um plano enorme qual que é o plano agora do pitão jogador de pôquer é não vou mentir mudou muita coisa é óbvio meu plano sempre foi na época lá fazer o sambinha ser uns top 3 time do Brasil o sambinha não o samba o samba já era o maior para mim é o sambinha mesmo tipo pôr o sambinha atrás de de forbet e samba só e pronto acredito que a gente tenha alcançado bem perto será que os outros times ganharam mais de um milhão de dólares no ano acredito que a gente tenha alcançado bem perto se não for o terceiro devia ser o quarto ou quinto então tipo eu consegui fazer o sambinha ser muito grande ia ser o plano continuar com essa mudança repetida na minha carreira eu pensei muito eu estava pensando muito desde dezembro eu acho que o que eu vou fazer é jogar muito até o scoop jogar e estudar muito porque eu estou em uma fase muito boa aproveitar a fase jogar e estudar muito até o scoop que eu vou estar jogando por conta qualquer hit é uma puta nota também é uma bela grana vou estar jogando por conta e no scoop ali ó no finalzinho do scoop já me planejar para abrir o meu time porque eu sei quanto lucrativo pode ser um time de pôquer e tipo eu tenho experiência de três anos sendo dono de time eu acho que seria jogar é muito desperdício de dinheiro se eu deixasse de ter um time já eu tenho uma parada uma conversa ali aberta com o sócio que se a gente abrisse ia ser um time eu acredito que muito da hora é um cara que tem bastante nome no mercado que eu não posso falar ainda então seria meu plano abrir meu time ali para junho e é isso então é meu time e continuar jogando eu acho que jogar eu nunca vou parar até engraçado quando eu falei que ia sair do samba várias pessoas perguntaram se eu ia aposentar eu dei risada eu não sou o Zidane para aposentar no auge eu estou no auge da minha carreira eu vou aposentar para quê? então eu não vou aposentar vou continuar sempre jogando pôquer meus pontos são esses talvez em junho vai ter o time ali meu time talvez não é 99% de chance é mais que talvez 99% de chance de você ter sim o time sim é só se der alguma coisa errada que não em junho ali vai ser meu plano eu acho que eu tenho uma experiência que se eu não tiver um time é desperdício de dinheiro a gente sabe que times de pôquer são lucrativos para as duas partes você melhora a vida do cara e o cara te dá um puta lucro então é lucrativo ter um time de pôquer um time bom porque quando eu falo é lucrativo é time bom porque a gente vê muito time quebrando não sei se você tem uma visão dessa área mas a gente vê muito time de pôquer quebrando porque é cara que trabalha mal é cara que talvez o becker não é um tão bom jogador para ensinar os moleques ou então ele pode ser um bom jogador mas tem uma didática horrível então o que mais vê é time formando e quebrando de reguezinho então não eu tenho experiência de 3 anos eu peguei um time do nada fiz o time ganhar acho que acredito que 2 milhões de dólares nesses 3 anos ou perto 1,5 1,5 vai 1,5 1,6 então tipo eu tenho essa experiência vou pegar um sócio que é bem bom então eu acho que seria um desperdício se eu não abrisse um time de pôquer e eu gosto de ensinar sabe eu não gosto tanto mais de tipo assim dar várias aulas porque isso tem me cansado que eu dou aula desde 2011 no estilo mas eu gosto de ensinar do moleque me mandar uma mão e eu discutir uma linha de raciocínio com ele ou então eu dar uma aula por semana e não 3 como eu já cheguei a dar então eu gosto de ensinar então eu acho que seria desperdício só jogar e pronto então é meu plano Pitão sobre o sócio ele é um sócio que ele não tem time quer dizer é um cara bom de online se eu estiver perguntando demais por favor não tem time ele é um cara sem time que estaria investindo nisso pela primeira vez ele é minha primeira opção eu não posso falar muito mas esse seria minha primeira opção mas eu tenho umas 3 eu tenho plano B e plano C e eu já conversei com os 3 então tipo assim plano A, B e C não dão pra ser juntados e montar um super time não? eu acho que no começo fica muito foda se montar um time com 4 sócios porque pela experiência que eu tava tendo lá no Sambinha as seleções não tá tendo tipo tem muito time no Brasil então beleza o Samba tem um nome então chega muita muita gente pro Samba chega mas também tinha vários Sambinhas tinha 4 Sambinhas se eu não me engano então dividi um pouco a seleção os perfis que tem chegado não tem chegado tanto perfil legal até se você estiver ouvindo em entrevista se for um perfil bom pode me mandar mensagem no Insta não tem chegado muitos perfis legais então eu acredito que ter 4 sócios ali de cara já é um desperdício porque o cap ali que eu tinha no Sambinha é uns 15 uns 15 por B que fica bom a gente não vai conseguir arrumar 60 cavalos de uma vez se a gente conseguir arrumar 60 cavalos de uma vez a gente é tipo os maiores do mundo com o nosso nome a gente não vai conseguir isso então a gente conseguiria o que pegar de cara ali talvez uns 10 cavalos então ter eu e mais um sócio mais do que daria conta disso eu sozinho acredito que eu daria conta de 10 cavalos mas é porque eu quero ter um sócio mesmo pra dividir as atribuições porque todo mundo sabe eu gosto da noite eu gosto de de fim de semana então ter mais um pra dividir essas coisas pra mesclar um fim de semana de um outro do outro é bom do que ser sozinho bacana demais Pitão com relação a live quer dizer se a saída do samba te traz um apreço diferente por jogar live vai jogar mais vai jogar menos porque pelo menos nesse primeiro momento você passa a ter menos atribuições quer dizer você não vai dar aula você ganhou pelo menos até a formação do time que você disse ali por volta por volta do meio do ano possivelmente você ganha um tempo livre é, eu ganhei bastante tempo livre na verdade ontem eu entrei no meu Skype é a primeira vez na história que eu entro no meu Skype e não tem 120 chats pulando eu ganhei um tempo livre que eu tô curtindo esse tempo livre sério de verdade é claro que eu gostava do meu trabalho no Sambinho não vou ser hipócrita falar que não mas eu tô curtindo ter um tempo livre então eu tenho mais tempo sim agora mas o live vai cair naquela mesma coisa que eu te falei sobre ter ido embora do BSOP é mais lucrativo pra mim jogar online então e eu tô numa fase muito boa então com certeza esse ano eu vou jogar pouquíssimo live acho que eu vou jogar o menu event do BSOP só porque eu prometi pra vocês também senão eu tenho que cortar um negócio muito importante meu fora né exatamente então eu tenho que jogar o BSOP pra quem não sabe é na última entrevista lá e eu acho que talvez o BSOP meu live vai se resumir a um por semestre eu vou em junho e o outro em dezembro e pronto acho que vai ser meio que isso ah se tiver um BSOP eu não sei ainda não vi o calendário ainda acho que nem saiu né 4 de janeiro hoje nem deve ter saído o calendário do BSOP esse ano mas se tiver um BSOP saiu uma parte do calendário do BSOP e saiu o calendário completo da WSOP inclusive fica a dica caso você queira comprar passagem mais barata tá na hora de começar a olhar ô louco não sabia já vou olhar então é eu tava pra olhar com um amigo meu vou olhar da WSOP e do BSOP eu não vi ainda se vai ter uma etapa balneário se tiver uma etapa balneário eu jogo se não tiver eu vou jogar só o Millions é claro que isso é tudo muito mutável né Cali igual a última entrevista que eu te dei meus planos eram bem diferentes do que agora de 6 meses atrás vai que sei lá bate uma vontade de repente no mini live eu vou no primeiro e cravo aí o cara não quer parar de ir mas eu acredito que se em dezembro a gente conversar de novo eu vou ter ido só nesses dois live é o mesmo evento da BSOP é pegar ali uns 10 dias só em Vegas no máximo e 10 dias no BSOP Minos e pronto e justiça seja feito o motivo dessa nova entrevista ele é exatamente esse né quer dizer é uma mudança muito radical de vida que justificou trazer em tão curto espaço de tempo a sua presença então uma coisa que me deixou curioso é o seguinte com relação àquela reta final de torneio que era um conforto que você tinha o seguinte chegou na mesa final de Sunday Million chegou na mesa final de WCUP Scoop qualquer coisa gigantesca de qualquer site você tinha esses caras todos que você citou chegou Kevin Kowalski mais 20 caras que eu não adianta a gente começar a falar senão nós vamos fazer injustiça pra discutir uma parada pra estar ali do seu lado pra estar sentado com você do lado às vezes facilitando uma tomada de decisão batendo um papo te acalmando isso foi pesado na hora de tomar a decisão ou seja eu não gostava disso quando você chegava em reta final de torneio como é que funcionava eu ia sozinho em tudo sempre fui sozinho em tudo e depois caso tenha muita dúvida na reta eu mandava as mãos o famoso ghost meio até sei lá não sei falar muito seria meio se é antiético ou não mas eu ia sozinho eu gostava de ir sozinho tenha tenha calma de qual que é a calma que você tem ali de você acabou de jogar uma mão você mandar no seu chat escrito ali não sei se eu fiz bem e todo mundo vai te responder na hora porque tá todo mundo assistindo numa reta grande dessa e alguém pode te dar um toque não esse cara não sei se é tão bom aí como você não caiu do torneio você vai ter outras chances de pegar o cara então talvez tenha só essa tranquilidade mas sobre alguém jogar comigo não tinha isso não era tudo eu ali é é só ver que tipo tive vários resultados ali no BSL PM escutou todo mundo viajando lá era tudo eu ali era tipo eu e minha tela no computador ali era eu e minhas macaquices mesmo às vezes eu errava era eu e faz parte mas claro que poder olhar depois é bom sabe mas depois você pode olhar com qualquer time né se você tem vários amigos que não estão em time tipo vários amigos bons eu posso chegar ali e mandar uma mão sei lá tranquilamente pra alguém posso mandar uma mão pro Bauer ali na boa posso mandar uma mão até mesmo pros caras do samba hoje em dia eu duvido que eu mandar uma mão pro Cheve ali ele vai deixar de me responder então a tranquilidade vem disso mas eu acho que continuar evoluindo eu vou porque eu vou conseguir discutir ainda com vários caras bons bacana demais então pra gente encerrar a parte do time você era um dos principais jogadores do treinadores do time né quer dizer um dos caras que mais dava aula lá no Sambinha fazia os reviews e tal você tem notícia a respeito de qual vai ser o plano dos caras pra substituição? eu tenho tudo porque eu não quis deixar os caras na mão e como tipo eu tô recebendo a parte do Sambinha ainda eu tô participando dos cash outs ainda por exemplo quando teve um cash out eu participei mesmo tendo saído que eu tenho parte no time lá ainda então eu tenho notícia sim eu pergunto a gente dividir em mentorados né lá o time eram setbackers cada um tinha seus mentorados ali claro que todo mundo ajudava todo mundo todo mundo dava aula pra todo mundo mas você tem que ser um mentorado pra você acompanhar mais de perto pra você olhar os estéticos dele pra você fazer as paradas meus mentorados eu já sei que tá todo mundo feliz com a divisão perguntei no chat ali o Jean pegou uns o tio pegou outros enfim dividiram bem o Saiden pegou outros então meus mentorados estão de boa estão bem felizes com a parada chegaram falaram ó legal essa troca de mentoria já chegaram trabalhando bem então tipo o time tá tá bem sabe eu não deixei eles na mão o time tá bem no futuro talvez eles contratem outro cara de renome e bom mas como o time agora deu uma encurtada que perdeu 25 pessoas porque dividiu com o time do Alan que saiu o outro time então eles não precisam num momento eu acredito mas eu acho que no futuro eles podem sim contratar um cara de renome eles já olharam alguns caras que eu sei alguns amigos meus só pra só pra não vou falar quem mas só pra ficar claro tem que ser do Samba entendeu Saminha por contrário tem que ser do Samba mas eu já sei que eles olharam uns caras bem bons no Samba ali acho que meus cavalos não vão ficar na mão não foi a coisa que eu mais priorizei na minha saída porque tipo eu ficaria muito mal se eu saísse e o time sei lá desmantelasse por causa disso sabe mas não vai acontecer e me surge e me surge outra pergunta aqui Pitão se um cavalo que era seu na hora que você monta o seu time te liga e fala velho eu era seu mentorado você não quer me receber aí no time existe algum dilema ético algum problema com isso existe porque ele provavelmente vai estar em contrato com o Sambinha e eu não vou poder fazer nada enquanto ele estiver em contrato se o contrato dele acabar ele me procurar eu vou estar de portas abertas claro mas com o contrato não existe porque vários eu era administrador lá também todos os backers faz de tudo então você acaba sendo administrador acaba sendo professor acaba sendo tudo ali então eu era administrador também vários cavalos me procuravam com o contrato em outros times vários aí eu falava mano eu não posso fazer nada ele ah não estou gostando de tal time falei velho mas não tem como a gente fazer nada é muito antiético isso é meio que aquilo de jogador de futebol aliciar jogador em contrato é meio que isso então a gente não aliciava ninguém e quando o cara procurava ele mesmo com o contrato a gente também não pegava que seria isso que faria eu falava mano você tem contrato aí até dezembro a gente conversa em dezembro sabe não tem nenhuma porta fechada mas em dezembro a gente conversa se você quiser mesmo você não renova eu não falo isso mas pensando pelo cara se ele não quiser mesmo ele não vai renovar é isso então nós conversamos lá no nosso hotel no BSOP no Campeonato Mineiro você foi da seleção eu fui de como é que chama o auxiliar do Filipão é o Mortosa eu fui de Mortosa do Lanza nesse ano e eu achei quando nós queimamos nossa primeira mesa de som inclusive foi na sua entrevista e queimamos outra agora como você viu lá no Brasil sim eu vi mas mas a gente deixou super claro que quando você está jogando você não bebe que você só bebe fora e tal não sei o que mas aí o Danilo Rentinski o Mind Coach veio falou com a gente falou comigo e te fez fazer um post quer dizer falando o seguinte galera peraí vocês não entenderam o local você lembra exatamente o que foi a fala do Danilo que gerou que gerou a necessidade de um novo post não foi assim o Danilo está tendo no Insta mas tipo a gente não é nada próximo então provavelmente ele não sabe muito da minha vida eu não sei dar dele não erra nenhum aí ele pelo fato dele não saber eu acho que ele não sabia se eu bebi enquanto jogava ou não ele preferiu dar umas respostas meio esquivando ele sabia que eu sou um jogador que estou há bastante tempo então você perguntou pra ele alguma coisa assim sobre bebida alcoólica ele falou tudo ele falou tudo ele falou tudo aí no final você falou é mas tem o Pitão que fala aquela frase time que não bebe não ganha e tal ele falou tudo aí ele falou é mas quem sou eu pra falar pro Pitão pra beber ou não jogando porque ele está aí há vários anos com sucesso só que aí esse jogando entendeu deixou em parênteses que eu bebia enquanto jogava e muita gente veio mandar mensagem aí eu quis só esclarecer mesmo porque a gente defende tanto que é um jogo inteligente que é um jogo mental que é um jogo que tipo assim você precisa trabalhar e e parecer que eu todo dia que eu jogasse minhas 12 horas ali eu estava bêbado não me parecia ser muito bom pra minha imagem apesar de eu fazer apologia ao álcool querendo ou não nessas frases zoando mas foi só pra deixar claro mesmo porque tipo e por eu ser becker eu ser dono de time na época eu era pra não ficar uma imagem daquela lá o dono daquele time é um cara que joga encaixaçado lá nem sabe o que está fazendo não todas as horas que eu estou jogando ali eu sei o que estou fazendo eu posso cometer muitos erros mas com certeza eu estou na minha mente ali sã e bêbada a gente sabe que a gente faz muita merda né desculpa o palavreado então eu não jogo bebendo aí eu acho que foi só isso mesmo só pra dar uma esclarecida tanto que o Danilo gostou muito ele falou comigo ali no PVT depois foi só pra dar uma esclarecida mesmo a gente tem uns pensamentos diferentes sobre isso sobre o álcool sobre o álcool é principalmente sobre o álcool a gente tem uns pensamentos diferentes eu acho que eu tenho um pensamento meio parecido ali com o esquete com o pessoal com o pessoal que mexe nas redes sociais do Forbet acho que eu tenho um pensamento igualzinho deles esses dias eles postaram uma frase o que vai te fazer jogar o que vai te fazer ganhar no pôquer é jogar bem é claro que o resto ajuda você estar ali pra jogar bem talvez uma preparação mental uma preparação pro corpo ajuda mas o que vai fazer você ganhar no pôquer é jogar bem não é você ser ai nunca vou beber pra ser topo do mundo igual ele falou sobre o cavalito e o caneô que eu não concordo de jeito nenhum acho que é muito mais importante o cara querer fazer o que quer na hora livre e curtir sua hora livre pra ficar desestressado e relaxado nas horas que ele vai ter que trabalhar porque esse trabalho é muito desgastante é ou estudando ou jogando é muito desgastante então eu seria muito triste se eu não bebesse essa é a verdade nas minhas horas de folga então é muito mais importante pra mim beber e é por isso que eu tô abrindo mão de ser um dos melhores do mundo acredito que não então nisso eu acho que ele tá muito errado mas é isso é questão de divisões diferentes o european por exemplo que pra vários ele deve ser o melhor do mundo jogador online é um cara que gosta de beber quando o argumento é ah parar de beber pra estar entre os topos ali eu acredito que do top 5 ali todos bebem o Lena 900 lá encontrei ele lá em Barcelona tava chapado tava tipo descendo chapado em Minas é de álcool viu galera é verdade boa tradução só pra só pra explicar de álcool então tipo ele tava virando um copo de vodka atrás do outro Lena 900 você vai falar que o cara é um cara ele é acho que é top 2 do pocket 5 agora se a gente olhar então tipo eu não concordo muito com algumas coisas que ele falou mas eu concordo bastante com outras que ele falou também ele é um puta cara nesse meio então foi só esse desacordo ali mesmo bacana demais recomendo também a fantástica entrevista com o Danilo que nós fizemos pra quem tiver curiosidade imagino que a turma geralmente quando tem descoberto o PokerCast e ouvido todos o que nos enche de orgulho Pitão Pitão vamos caminhando pra reta final da entrevista Saulo Samioni campeão brasileiro queria que você opinasse a respeito cara e nós da mídia ficamos super felizes com o nome do ganhador e como é que foi a opinião entre a turma do online então eu não conheço ele pessoalmente mas tem aquela impressão dele que ele é tipo o Luiz Duarte da vida o meteoro chegou do nada assim no live e ganhou tudo porque me parece que ele fez o mesmo final do Millions do ano passado do ano que ele não ganhou o ranking ele já tinha feito eu acho não, ele cravou cravou né então tipo é um meteoro mesmo é muito parecido a meu ver que nem o Luiz Duarte o Luiz Duarte ficou em segundo no Millions e no outro ano chegou em tudo me parece que é bem parecido assim as carreiras no início eu achei bacana sabe eu não conheço ele pessoalmente no online eu confesso que joguei muito pouco com ele muito pouco mesmo então não tenho nem stats dele pra por exemplo se eu achar que ele tem muito link em algo se ele é muito bom não tenho uma visão muito do jogo dele mas eu fiquei feliz pelo fato disso de ser bacana um cara ganha o Millions no ano anterior e chega em tudo no outro ano aí você vê que não foi só um torneio de sorte foi que o cara deve estar sabendo o que está fazendo mesmo primeiro bicampeão de etapa também eu acho é então é o meteoro que nem eu falei foi uma parada muito rápida eu fico feliz pelo sucesso das pessoas sinceramente eu não sou desse cara invejoso não acho bonito isso o cara teve sei lá 12 meses de dezembro a dezembro dos sonhos que todo jogador queria ter primeiro ganhar o Millions segundo ser campeão brasileiro acho que é legal você falou do Saulo que é um jogador do online tem um time online mas que é um jogador que os grandes feitos dele são no live você citou o Luiz Duarte nós entrevistamos o Fábio Issa que foi o presidente da Federação Mineira e um cara super querido que é um jogador do live quando joga no online espeta alguma coisa mas é do live nós temos o meu atual sonho de consumo pra trazer pro PokerCast logo logo vai estar com a gente que é o Grow o set a caixa de ferramenta desses caras que são os fenômenos do live o que que ela tem que a caixa de ferramenta do online não tem e o que que a do online tem que a do live não tem você já parou pra pensar nisso cara? já já tipo o jogo online ele é mais difícil né o field os fields são mais difíceis então eu acredito que os jogadores online são muito melhores tecnicamente e eu não tô tipo menosprezando ninguém nenhum jogador que seja de live ele não precisa ser muito bom tecnicamente porque ele enfrenta fields tranquilos né qual que é a maior virtude que eu acho deles? primeiro é a experiência né de ter jogado várias e várias mãos muito mais com os molequinhos de online eu por exemplo ali várias vezes eu me pego na impaciência eu me pego na ansiedade e o cara mais experiente ele não pega nisso ele não força a barra eu forço muito a barra live jogando live eu sabia que se fosse online eu não tava fazendo isso porque eu ia ter outras telas pra estar prestando atenção e eu não poderia jogar aquele vala 7 ali por exemplo mas aí chega live eu tô várias mãos sem jogar aí eu tô abrindo de um lugar que talvez eu deveria abrir um vala 8 eu tô abrindo um vala 7 aí eu tô abrindo de outro lugar que talvez eu deveria abrir só as ideias mais eu já tô abrindo um Asi 9 é muito pela impaciência mesmo já tô mudando meu range ali ou seja mesmo eu sendo melhor tecnicamente eu chego no live eu não consigo ser melhor tecnicamente que os caras por causa por causa disso da impaciência falta de experiência ansiedade jogar uma tela só é muito foda principalmente em torneio sem aquele time bank lá ou clock lá é muito chato se você pega um cara que tá na mesa pensando em toda mão que vai foldar por dois minutos é tipo nossa é angustiante pra quem joga online então eu acho que a virtude maior desses caras é isso eu queria muito queria muito que eu trocasse de paciência com o Issa por exemplo se pudesse o Issa falava vamos trocar então de paciência eu vendo minha paciência portanto eu comprava na hora porque eu não tenho eu não tenho aquela paciência eu forço a barra toda hora o que que eu jogo bem live que se tipo sempre eu gosto de jogar que quando eu vou o PSOP é o torneiozinho de heads up e tanto que eu joguei o torneio de heads up também pela seleção mineira isso eu gosto porque é action toda hora porque os outros torneios eu acho muito angustiante e eu tenho certeza que não é só eu eu conversei com vários caras ultimamente e vários falam a mesma coisa que eu live pra quem tá jogando muitas telas tá numa fase boa online tá bom tecnicamente é muito chato então pra gente encerrar Tiaguinho e Sorriso Maroto vocês me botaram no show do Tiaguinho e do Sorriso Maroto cara pra tristeza da comunidade de rock e poker brasileira né quando a comunidade de rock se cruza com a do poker o senhor e Bruno Cacimiro junto com alguns dos maiores malandros do poker mineiro me botaram que parada hein mano que parada como eu me senti mal ali velho que peixe fora d'água eu de all star amarelo ali no Tiaguinho Sorriso Maroto mas te ver trabalhando foi nobre viu gostou não vamos pro Pat primeiro que o senhor só viu o Tiaguinho né só viu o Tiaguinho na hora do Sorriso Maroto você já tinha vazado há tempo te procurei lá um tempão e nada de fato não consegui não dei conta não dei conta só vi o Tiaguinho inclusive conhecia uma música é não você conhecia a música que eu achava menos famosa dele você conhecia isso é ser underground é ser underground até na hora de ouvir pagode pois é então eu perdi do senhor eu achei uma amiga lá gente boa uma amiga que eu conheci no dia e perdi de todo mundo mas foi ótimo foi muito bom ter ido com vocês pô dei muita risada antes de perder doces foi muito bom tá louco cara a definição de perder dos amigos é conhecer uma moça eu conheci uma amiga gente boa até conversar com ela mais cedo hoje legal que homem então de novo cara obrigado por atender de última hora em pleno janeirão cara felicidades pra você obrigado sucesso pra caramba na carreira nesse futuro que você tá construindo pra você e a porta tá aberta quando quiser vir aqui contar as novidades tiver tudo definido obrigado eu espero que em julho a gente faça outra entrevista depois de eu ganhar um mini-evento da WSOP né pode ser em julho ou em junho se eu ganhar algum evento muito grande do Scoop porque pra mim é sempre um prazer estar aqui falando com vocês mas eu acho que vai ser julho mesmo porque online já tá já tá muito batido né não é possível que eu vou dar uma quarta entrevista pra vocês e vai ficar muito chato todo mundo vai achar que é o trabalho meu então deixa pro Menevete da WSOP mas é um prazer sempre pra me falar sempre que quiserem perguntar algo eu tô aqui é meu insta lá quem quiser mandar também eu respondo todo mundo no direct Pitão FMG igual meu nick e é isso é um prazer pra mim cara obrigado Pitão se você ganhar o Menevete da WSOP aliás se você fizer mesa final do Menevete da WSOP eu já vou te entrevistar em Vegas e eu tô avisando que eu só levo o passaporte minha carteira vai ficar em casa tá não óbvio você já me fala na hora que nem passagem você vai pagar se eu tiver na mesa final garantindo um milhão de dólar por conta ali tá louco não vai pagar nem passagem né só faltava eu pagar essa passagem você tá maluco tá doido não fechado Pitão cara sucesso parabéns parabéns pelo 2018 fantástico sucesso a casa tá aberta é prazer falar com você sempre obrigado cálion tamo junto valeu que entrevista hein esse é o Pitão né que homem aliás o senhor fez pauta no show do Thiaguinho sorriso maroto eu achei que ia contar com você não fiz pauta não deixa eu te falar cara na verdade foi bom você não ter ido porque o problema de joelho da Gabi ia transformar num transtorno grave você chegar lá porque o lugar é muito gigantesco quando eu vi a parada eu dei sabe eu dei graças de vocês não terem ido lá porque ela ia sofrer pra caramba mas porra fez falta claro que fez falta aquele bando de malandro ali os jogadores todos ali os senhores tava a turma toda né sim e a gente volta aqui com aquela sessão tradicional de falinhas que foi pro final do programa com a melhor falinha de 2018 disparada né contamos a história rapidamente vai lá no dia da entrevista com o Marcelo Lanza saímos o Lanza passou aqui e me pegou porque eu ia beber com a Arya Guiar depois então o Lanza me pegou pra eu não precisar sair de carro nós passamos num supermercado num grande supermercado aqui de Belo Horizonte inclusive compramos umas bandejas de sushi e um bocado de cerveja pra gente poder fazer a entrevista em paz no nosso ambiente eis que na hora que eu abri um negócio de polvo acho que é cheio de morte ele tava cheio de morte ele tava cheio de polvo morto de humano apodrecido há 300 anos assim cara tava um negócio de maluco eram duas bandejas de polvo eram duas bandejas de polvo do mesmo polvo do mesmo polvo claro provavelmente a gente abriu uma das bandejas sentiu o cheiro jogou fora ex fumantes os três né então os três tem nariz que funcionam sentimos o cheiro jogamos fora a bandeja mas comemos outra bandeja de polvo deu aquela cheirada tava ok bala tava ok bala mandamos ver contamos isso no grupo entra Maurício Mosner o médico do pôquer brasileiro né o doutor da família do pôquer brasileiro entrou e falou assim cara parabéns vocês são idiotas mesmo isso mata vocês poderiam ter morrido e aí entra o Bruno lá de Lauro de Freitas da Bahia e fala o seguinte Calil e Lanza morreriam como heróis nos braços do polvo meu Deus meu Deus nos braços do polvo parabéns a todos pela idiotice nossa e pela idiotice sua cara foi maravilhoso que falha maravilhosa além disso Lanzinha o Matheus Stoffel me mandou eu falei um tempo atrás que eu tinha uma palestra chamada pôquer como o microcosmo da vida e eu adorava esse nome eu achava tão legal assim cara e eu achava que eu tinha criado esse nome ah é você achava que o nome era tipo eu achei eu achei que num dia de inspiração eu tinha criado esse nome sabe igual o o John Lennon que escreveu Imagine ligou pro Paul McCartney e falou velho eu criei isso mesmo você já ouviu isso em algum lugar e eu tô sabe mas em teorias você não tiver ouvido isso em lugar nenhum tiver criado ele de fato mesmo que a pessoa tenha criado ele em outro lugar ambos criaram de um momento mas eu li o livro do Mavica muito tempo antes e aí eu botei o nome da palestra de o pôquer como microcosmo na vida o Matheus vai me mandando uma foto fala aqui olha o seu título da palestra eu falei porra se é no livro do Mavica velho eu tinha ouvido e não sabia subconsciente então anos depois tô dando crédito ao amigo Mavica que inclusive participou aqui do Pokercast com belos comentários com belos comentários abraço também ao Paulo Vitor Castelo Branco que encontrou com a minha família lá no Ceará o meu cunhado é do Ceará minha mãe foi com sobrinhos e tal não sei o que ele se encostou na beira da praia poxa não sei o que sou jogador de pôquer aqui do Ceará a mamãe falou ah pô sou mãe do Calil eu sei que virou uma conversa fantástica terminou comigo batendo meia hora de papo com ele já dá aquela conversada com a gente já volta pra casa já dá uma cravadinha num torneio local porque o Pokercast quase não regula a conta então muito prazer Paulo Vitor Rit Gomes que é o Rick Gomes e eu chamo de Rit Gomes que é o Richard foi no show da minha banda no final do ano ouvi Ace of Spades foi legal pra caramba e o Cerqueira 143 mandou uma mensagem no Instagram falando o seguinte olha Calil gostei muito da entrevista sua gostei muito da entrevista do Lanza mas eu tenho um monte de primo que é Calil e é cruzerense você falou que não tem Calil cruzerense na sua entrevista então eu tô te avisando é mentira não eu respondi falei o seguinte tudo bem só não são meus primos é mentira deve ser Calil Pagar olha ele escreveu certinho tipo Calil e pra citar dar aquela regulada de conta o Robson Abdala e o Carlos Januário e finalizando uma falinha fantástica que aconteceu na minha mesa de pôquer a gente estava jogando de repente foi uma situação que um cara foi de all-in eu fui de all-in por cima o outro foi de all-in e chegou no Emir meu primo que começou e falou não mas peraí o pote tem 500 eu tenho que botar 200 pra disputar 500 e tal o Luiz César virou pra ele inspirado no autor o homem no autor do livro o homem que calculava o livro de contos árabes ele virou e falou assim vai jogar aí vai ficar fazendo conta aí ó malbataan que homem hein foi tão fantástico o negócio então tô repetindo a falinha do Luiz César foi engraçado pra caramba me alegrou pra cacete bom eu queria citar aqui também o Silbert Silbert que é daqui de BH que ele falou que ouviu uma entrevista e ele falou que cara já aconteceu muito com ele a questão de perder a referência do dinheiro que é muito engraçado quando você menos percebe que isso acontece que foi muito legal ele ouvia alguém falando a respeito pra ele se localizar em algumas coisas o Francisco Miller também mandou um abraço o Rick Salgueiro também mandou um grande abraço o Stelling Stelling xvii eu quero entender o xvii.xvii em algoritmo romanos é 17 15 e 17 exatamente então o Stelling deve ser o nome de rei Stelling a gente opta por acreditar que ele não tem 17 anos de idade se não ele não poderia estar jogando o poker exato falando que eu vi uma entrevista por coincidência no PokerCast só depois associou o nome à pessoa ele achava que eu era você você era eu e vice-versa também a turma do NBC também do basquete o Fly começou a ouvir todos os nossos programas ele falou que a nossa voz parece muito então às vezes ele se perde em quem é quem eu falei cara é só você lembrar quem é o bonito da história ah desculpa a voz não dá pra saber vamos monstro ah cara eu tenho mais 12 da galera que falam mandando mensagem eu não vou citar exatamente eu posso causar alguma vai fazer alguma injustiça mas vai legal pra caramba obrigado a todo mundo pela repercussão foi um grande prazer fazer essa entrevista contar um pouquinho da nossa história eu acho que nós temos potencial aí pra contar muita coisa aqui nós estamos lá desde o começo né exatamente como nós estamos lá desde os primórdios mas sensacional exatamente a gente vai finalizando o nosso programa lembramos que vão ter os áudios lá que o Thiago Conservani compilou no final mas na finalização superpoker.com.br é tudo sobre pôquer no Brasil onde estão todas as notícias na aba de clube você tem a guia de clubes do Brasil na aba de vídeos e no YouTube você tem a transmissão de tudo o que acontece de mais importante do pôquer inclusive do Poker Players Championship começou a transmissão hoje revistaflop.com.br é a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer assine agora mesmo imibilisc.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e também pelo mundo Marcelo Lanzamaia cara vamos para a nossa dica cultural e minha dica cultural não podia ser outra não sei se você assistiu porque não é série mas ela a origem é uma série é o Black Mirror Bender Snatch então eu ouvi falar disso é o filme né é o filme que é interagido ele é ele é interativo ele é um você decide interativo eu até citei que é curioso que eu não sou uma pessoa de leitura apurada eu gosto de ler mas na minha adolescência eu lia muitos livros de RPG que você vai escolhendo os fins exato e na hora que você fala assim você quer que o seu personagem faça isso vá para a página tal cara exato é isso e o livro é sobre e aí eu estou falando não é spoiler nenhum esse episódio é sobre um cara que escreve um jogo de videogame baseado num livro desses exatamente tá vendo como é que é o negócio eu vou ter que ver o vídeo cara mas é legal demais e aí você vai optando e o roteiro não para a montagem do filme é maravilhosa porque está um momento ali por exemplo que ele fala assim discutir com o pai dele é o quebrar o computador e aí ele te dá um tempo para você escolher você escolhe ele dá uma continuidade em que ele vai lá por exemplo quebrar o computador se você escolheu isso quem nunca quem nunca eu nunca mouse sim não nem mouse nem mouse não mouse já quebrou uns dois ou três mas mas é muito legal o filme é fantástico ele tem cinco finais eu fiquei algumas horas assistindo vi dois finais e mas quero voltar e dar uma grindada bruta porque de verdade sensacional não deixa nada a dever para os outros fantásticos black mirrors para tudo que do caralho que coisa sensacional a minha a minha dica cultural é uma série nova mentira não é nova ela é velha é Suts uma série de advogados eu não sei se eu já falei dela aqui eu estou na dúvida mas acontece o seguinte desde o último programa até agora eu acho que você falou no último programa será da Suts alguém reclamou falou tipo porra não é possível que o Lança não viu Suts até hoje não foi pode ser porque de lá para cá eu estou na sexta temporada não na quinta então foram foram muitos episódios em quinze dias entendeu então eu não consegui sair do foco dela ainda não porque o volume de episódios que eu assisti em pouco tempo foi meio assustador assim e como é que está o Red Dead Redemption em falar nisso maravilhoso estamos com 74% da história cumprida hoje hoje eu bati 74% no final da história comecei a ficar chateado porque eu vi que eu estou com muita sessão paralela que eu não fui muita aventura paralela que eu não fui então agora eu largo a história principal e começo a rodar o mapa para poder dar mais um up mas eu acho que nos próximos quinze dias ele já gerou ai sim quem nunca quem nunca Luzinha é isso aí vamos finalizando então o nosso programa a gente lembra que a edição especialmente ali nós fizemos uma injustiça nós falamos que a edição dos programas nossos foram do Rodolfo Vidal mas o Vinão foi lá fazer o coaching com o coaching de edição de programa com o Rodolfo então ele editou tanto o nosso programa quanto o meu programa quanto o seu eles fizeram a quatro mãos essa edição e agora esses próximos dois programas Vini e Oliver exclusivamente Rodolfo continua na vagabundagem tá louco tá louco que é isso tá de férias só falta exatamente aliás vamos ver se ele vai ouvir né velho esse é o segredo exatamente esse é o segredo verão se ele vai falar a palavra chave Rodolfo exatamente é 3212 a senha pra gente saber que você ouviu o programa até o final tô aguardando no meu whatsapp é isso aí muito obrigado quem acompanhou até agora um programa recheado de falhinhas mas a gente tava com saudade de falar com os ouvintes tava com saudade de fazer esse programa e semana que vem tamo aí de novo né professor se Deus quiser né ou não senhores grande abraço até o próximo valeu é isso aí até semana que vem Olá ouvintes do PokerCast eu sou o Thiago Conservani e hoje é mais um agradecimento aqui de todos os ouvintes a esses dois grandes idiotas Calil e Lanza cada um deixou uma pequena palavra aqui para o programa hoje o entrevistado os ouvintes do PokerCast saudações a todos Bernardo Mourão aqui sou ouvinte do programa então uns 3, 4 meses também participo do grupo do PokerCast no whatsapp gosto muito de ouvir o programa muito descontraído de uma forma muito boa e gostosa prazerosa de ouvir mais poker de ficar por dentro do que tá rolando entrevistas sensacionais e pra 2019 quero um brasileiro lá primeiro colocado no WSO Pedro Las Vegas como foi esse ano com o Robert Lee e como já aconteceu também com outros craques brasileiros abraço povo eu sou Pedro sou de Salvador sou ouvinte do PokerCast há mais ou menos 4 meses eu gosto de praticamente tudo no meu programa não tem algo que eu não gosto assim não porque eu sou bastante viciado escuto todas o grande PokerCast o que eu espero para o Poker 2019 é que o Brasil cresça que aí surjam novos jogadores que o cenário se amadureça mais e que seja melhor pra todo mundo né porque quem tem a moça aí só quem tem a moça aí sabe que o Poker possa ser regulamentado tudo isso aí reconhecido como profissão acho que isso seria uma boa se eles viessem pro Brasil também pro Brasil também eu sou Anderson Cunha de Anápolis e desde que eu tenho estudado Poker eu sempre procuro mídias revistas áudios e aí eu encontrei os dois idiotas assim que eles retornaram assim um pouco após lançar o primeiro episódio dessa nova temporada com patrocínio do 888 cara o que eu gosto no programa é que esses caras são muito bons no que eles fazem velho Lanza é uma figura Calil tiozão careta faz entrevista como ninguém e o programa deles traz muita informação pra gente cara não só da atualidade do Poker mas também de curiosidades e realmente as entrevistas são muito boas o programa é top uma coisa que eu ainda vou fazer é ouvir o material deles completo da primeira vez que eles apareceram isso eu ainda não fiz mas está na lista boa tarde meu nome é Diogo Valadão eu escuto o PokerCast desde a primeira edição agora em 2008 eu gosto bastante das entrevistas a parte das notícias até que não me interessa muito não mas a gente escuta eu espero que 2019 tenha muito mais entrevista interessante pra gente abraço aqui é Luiz de Pará de Minas sou ouvinte do PokerCast desde o primeiro episódio estou nesse grupo há muito tempo e desejo todos nós muitas formas pra 2019 e que o programa sempre seja nessa vibe boa e que essa turma do caralho continua arrebentando 2019 e que Deus nos abençoe Tiago Conservani eu sou ouvinte do programa desde 2008 o que eu mais gosto do programa é a leveza e o bom humor que os dois apresentadores levam todo mundo tem dias ruins mas os dois idiotas aí conseguem levar isso numa boa e está sempre de bom humor no programa e para sugestão eu gostaria que tivessem duas publicações uma na terça e uma na sexta dois programas por semana seria ótimo para 2019 espero que venham dois braceletos um de um profissional e um de um jogador recreativo assim como o fez o Robert Lee e aí galera do PokerCast aqui é o Carlos Januário da cidade de Poá de São Paulo é só tenho a agradecer o programa de vocês cara show de bola comecei ouvindo na edição 39 do Chinou e em duas semanas já detonei ouvir todos os PokerCast para o ano que vem espero que vocês continuem com esse trabalho está bem bacana e se der fazer algum programa ao vivo com algum jogador profissional que a gente possa comentar durante a entrevista vai ser bem legal forte abraço feliz ano novo para todo mundo pô cara escuto aqui é Gabriel que está falando escuto o PokerCast aí faz um ano um ano e pouco e pô acho legal demais bacana ali a interação com a galera né a gurizada manda bem para caramba e espero que continue essa pegada aí meu trazendo as histórias engraçadas aí da galera das antigas da galera que está começando também para motivar o pessoal aí que nem eu que sou um jogador recreativo não sou profissional mas me divirto muito jogando e um bom 2019 aí para o pôquer nosso aí para todos nós aí um abraço meu nome é José Teixeira eu sou mais conhecido como T conheci o Calil e o Lanza presencialmente no início desse ano de 2018 por ocasião de torneios realizados na casa onde o Lanza era um dos administradores o programa PokerCast eu comecei a ouvi-lo desde os primeiros episódios justamente por aspecto do contato com os dois na casa de pôquer essa informação obviamente começou a ser divulgada e eu comecei a acompanhar logo no princípio demorei um pouquinho mais para participar do grupo do WhatsApp porque a informação do grupo especificamente eu fui tomar conhecimento dela já em episódio mais avançado das entrevistas do PokerCast e o programa em si cara ele é muito muitíssimo interessante não só porque ele traz informações atualizadas sobre o poker brasileiro e mundial mas principalmente pela forma de condução o programa é um programa leve divertido é um programa interativo quer dizer ele interage com o público é muito interessante muito importante a forma que eles selecionam os entrevistados trazendo entrevistados que estão vamos falar assim no topo da mídia naquele momento e também temas acessórios ao poker temas relacionados e que fazem com que o poker se torne um esporte ainda mais complexo vamos falar e mais completo um aspecto interessante também são as curiosidades que eles trazem Lanzo e Calil a forma que eles se interagem eles interagem um com o outro durante o programa fazendo com que ele fique ainda mais divertido as dicas que são apresentadas aos sinais dos programas enfim não tem nada que desabone o programa no meu ponto de vista e com relação ao poker brasileiro para 2019 eu espero que na verdade ele continue crescendo ainda mais do que ele cresceu esse ano e que a gente ainda consiga converter mais resultados apesar da gente ter muitos resultados e resultados expressivos no poker mundial eu espero que isso aconteça com a frequência ainda maior uma intensidade ainda maior não só entre os profissionais mas também entre aqueles considerados recreativos como o Robert Lee Felício fez agora em 2018 então assim a expectativa é essa é que a gente tenha colha mais resultados a gente esteja mais participativo principalmente nos torneios maiores tá bom? galera é isso aí abraço obrigado pela oportunidade de participação vamos que vamos fala rapaziada beleza? meu nome é Rodrigo apelido Rodrigo Bucetão não se assuste com o apelido é tranquilo moro em Brasília tomei que de passagem aqui em São Paulo cara conheci o PokerCast mais ou menos em meados de maio já conheci um pouco antes mas comecei a ouvir realmente em meados de maio de 2018 entrei no grupo lá do WhatsApp acho sensacional tô no grupo do Telegram também a coisa que eu mais gosto cara no grupo é que eu me mantenho informado e também me dá um certo empoderamento porque quando eu vou conversar com as pessoas como eu sinto que eu estou muito bem informado sobre o mundo do Poker eu sinto que eu tô falando coisas coerentes corretas assim tenho certeza do que eu tô falando pegando ali o que a galera passa no grupo o que o Lanza e o Calil passam pra gente ali nos programas né? e eu acho isso muito bacana cara me mantenho informado me mantenho atualizado eu vejo promoções lá de coisas que eu vivo no dia a dia em relação ao Poker então cara ali não tenho pra onde correr cara eu costumo falar que as coisas que eu mais que eu não podia viver sem na vida seria dinheiro mulher e Poker hoje em dia eu não consigo viver sem dinheiro mulher Poker e o PokerCast meu garoto que eu tô ali sempre cara o que eu não gosto a única coisa que eu não gosto no PokerCast é quando ele demora quando ele demora a vir ao ar e quando o peão ali no grupo do WhatsApp fica mandando coisa que não tem nada a ver com o Poker aí porque pô são tantas mensagens cara tantas mensagens a gente tem que dar uma filtrada se a gente souber que realmente é só contra e é pouco cara é pouco mas mesmo assim podia ser zero é só isso que eu não gosto mas o resto é sensacional pra 2019 cara o que eu espero do Poker é que ele se torne um pouco mais profissional não no sentido dos jogadores serem mais profissionais na verdade é mais na gestão tanto mais em relação às casas aos lives né porque eu gosto muito cara do jogo ao vivo eu jogo mais assim porque eu ganho uma besteirinha ali no jogo online realmente só que o jogo ao vivo eu acho muito mais gostoso eu acho que as casas deveriam se profissionalizar cada vez mais pra pra trazer o jogador recreativo realmente receber o cara não ficar inibido pô uma casa de poker eu vou entrar ali como é que vai ser traz o cara pra dentro e as plataformas cara eu acho que elas deviam é ia ser legal se elas lançassem novidades assim formas de manter o o usuário ali dentro assim plataformas grandes como PokerStars deveriam fazer programas de assinatura em que o cara faz uma assinatura mensal lá e tem direito a um curso bacana ali né um curso de alto nível pro que o cara quer atingir e ao mesmo tempo também tem direito a alguns bains mediante essa assinatura em torneios um pouco maiores né pro cara ver como é que é aquela experiência e eu acho que seria bacana tanto pra fomentar todo o ecossistema que teriam muitos recreativos que iam tentar essa novidade né e o sistema tava ali sendo suprido onde precisa ser suprido né assinatura recorrente tá lá todo mundo o tempo inteiro um abraço todo mundo aí aqui quem fala é o Filipe o Filipe 3x3nps nem sei quando eu sou ouvido esse programa mas desde que eu comecei a ouvir foi uma sensação top conhecer pessoas legais que eu conheci e não sei nem o que dizer o que eu não gosto do PokerCast é só que o Gui não gosta de Bacon mas fora isso é top lanza manja muito sem falar da sua bela frase o corno runador e o que eu desejo pro Poker 2019 é que que possa evoluir seja tudo bem legalizadinho top que o online cresça mais e que tenham mais jogadores e é isso gélio a todos fala meus amigos tranquilo aqui em 2019 tudo super tranquilo pra todos vocês aqui quem está falando é o Esquiavo Rio de Janeiro ouço a Postcast desde 2017 sou ouvinte assíduo da Postcast dou muita risada com as entrevistas eu gosto muito das entrevistas dou muita risada é um momento muito feliz que a gente passa ouvindo essa essa Postcast que a gente tem aquele orgulho imenso de estar ouvindo aí o que eu desejo pra todo mundo do Poker que em 2019 seja aquele ano de vitória aquele ano de guide de glide todo mundo com aquela curva aí do glide aquela curva assim só subida só ladeira nada de pegar aquela ladeira só aquele subidão quero ver todo mundo com gráfico lá em cima aquele 2019 super 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 feliz pra todos nós aí valeu aqui quem fala é o Esquiavo do Rio de Janeiro um abraço pra todos aí fala Calil fala Lanza aqui é o Chilego direto de Arraial da Ajuda na Bahia esperando vocês aqui pra jogar aquele baralhinho junto parabéns aí pelo trabalho aí durante o ano que 2019 seja ainda melhor aquele abraço e com Deus todo mundo fala rapaziada do PokerCast como vocês estão tudo na parte aqui é o Cristiano aqui de Curitiba é eu sou ouvinte eu acho que desde o episódio 33 ou 34 quando eu descobri vocês aí eu maratonei todos os episódios e já inclusive pedi pra entrar no grupo do Whats na sequência e o que eu gosto do programa cara eu gosto de tudo gosto das entrevistas gosto das conversas entre o Gui e o Lanza cara sensacional e o que eu desejo pro Poker de 2019 é que eu me torno um jogador mais vencedor né jogando um pouquinho só e é isso um grande abraço fala Lanza fala Gui aqui é o Richard mais conhecido como Rick Salgueira é tô aqui pra agradecer eu virei um recente ouvinte do PokerCast comecei esse ano né mas já absorvi todos os episódios aí e é um mais bacana que o outro muito foda só tem a agradecer e que 2019 seja ainda melhor que 2018 venham mais episódios mais craques do joguinho pra serem entrevistados e quem sabe um dia eu não entro nessa lista vamos tamo junto eu sou Léo Macumba aqui de Sorocaba interior de São Paulo eu escuto o PokerCast desde o episódio do do Vini Marques foi indicação de um amigo meu e aí eu comecei a ouvir ali quando saiu o episódio do Vini Marques achei o episódio maravilhoso as histórias dele contando muito boas eu ouvi os dois e achei o formato do programa muito bem feito gostei do carisma dos apresentadores dos caras gente boa pra caramba e comecei a correr atrás dos episódios anteriores e eu voltei nos episódios lá da Card Player e os da Bluff e eu vi por aqueles episódios primeiros na ordem cronológica e daí depois eu peguei os episódios dessa nova leva aí da Vivi Saliba pra cá e toda terça-feira quando sai o episódio eu tô acompanhando eu acho demais acho que o programa não tem nem como melhorar acho que tá muito bem feito o formato e é isso aí não tem nada que desabone ali o programa muito bom muito bem feito e pro ano que vem eu acredito que o cenário político e legislativo do pôquer que as leis e as regulamentações sejam feitas de maneira que seja justo pros jogadores a gente sempre espera isso aí porque com isso aí a gente tem certeza que vai ter um crescimento muito grande no cenário nacional mesmo do nosso esporte que a gente tanto gosta aí gente, ó infelizmente eu vou ter que sair do grupo, tá? é pra sair rápido eu vou sair porque eu quero é porque eu tô madando Flávio desliga essa merda aí anda eu vou sair